Mas carai, viciado, se vicia a partir do momento que você se permite, aí se você não tem uma doutrina, uma mente, você se perde, porque você precisa se conhecer, saber seus limites, saber o que você pode e o que você não vai resistir. Viciou em alguma coisa na noite? Não, eu gosto de baseado, eu não considero que eu viciei, tenho que confessar, fumei umas duas vezes, não gostei, depois eu estava num rolê, fumei, peguei uma brisa boa, daí em diante não parei mais, entendi que me fazia bem, não me fazia mal. Só que porém, quando eu percebi que eu gostava muito de fumar baseado, eu falei, não vou me permitir a conhecer outras drogas, ou outras substâncias. Porque se eu gostar dessas paradas, que nem eu gostei do baseado, vai ser o fim pra mim. Então eu nunca me permiti, entendeu? Até porque eu tinha uns amigos que davam uns tecos, ficava tudo feioso, cheio de careta, falei, vixe, mano, tudo abafado. Falei, mano, esses caras não conversam com mulher nenhuma. Falei, viado, isso aí eu não quero não, minha parada é conversar com as mulheres, tem o cara de ideia. Sentir o cheiro delas, eu nesse modo aí, eu afasto elas.